Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, o Osmar Cola aqui. E hoje eu quero tirar uma dúvida, sanar aí e ajudar bastante vocês que estão com bastante dúvida se a tua página está já ou não disponível para começar a monetizar. Monetização é ganhar dinheiro com anúncios nos vídeos e todas as criações e conteúdos que você faz na tua página do Facebook, tá bom? Então dá para quem não sabia, a página do Facebook também pode ser monetizada. Desde que você bata os requisitos que o Facebook solicita, beleza? Então se você já gosta desse tipo de assunto, já vou pedir para você que você se inscreva no canal, tá? Já ative as notificações para você acompanhar os lançamentos e as novidades sobre esse marketing digital, redes sociais, tecnologia, aplicativos e muito mais, tá bom? Então vamos lá para o vídeo para eu mostrar na tela para você como que você vai fazer os primeiros passos para saber se a sua página está apta a poder monetizar ou não. Bora! Bom pessoal, estou aqui na minha página, mas vamos lá para o link que eu vou deixar aqui na descrição de vocês, que é o Facebook for Creators. Aqui pessoal, é onde vocês vão ter que acessar para saber se a página de vocês já cumpriu os requisitos que o Facebook pede para poder monetizar ou não. E aí também você pode ir acompanhando então, criando conteúdo, trabalhando sua página até chegar o momento que você consiga fazer uma solicitação de monetização da página. Então eu vou mostrar aqui com tranquilidade, com calma, para que você entenda direitinho. E se ainda tiver alguma dúvida, você pode me chamar no Instagram, a Osmar Cola vai estar lá. Você pode procurar e me chamar, ou também você pode deixar aqui na descrição do vídeo a sua dúvida. Então vamos lá. Então aqui pessoal, quando vocês acessarem esse link, provavelmente vai abrir aqui em primeiros passos. Então aqui em primeiros passos já vai estar escrito aqui, né, em primeiros passos você vai abrir. Seja um criador de conteúdo do Facebook. Então você vai descer aqui, ó. Já vai te dar aqui, ó. Altere categoria para criador de vídeo, para que você seja um criador de conteúdo, então, né. Então você vai clicar aqui, ó. E já vai vir para um videozinho, pessoal, e vai mostrar para você que uma das coisas que você já precisa fazer de cara, e já olhar para a tua página do Facebook e ver se ela já está configurada para criador de conteúdo, tá. Então aqui assim o videozinho mostra, bem tranquilo, como você faz para mudar, tá. Aqui o videozinho já é bem curtinho. Guarda em poucos segundos. Ele mostra que você tem que entrar na tua página, mas eu já vou mostrar para vocês fazendo também. E você tem que entrar na tua página. Segundo passo, então, é em configurações. As informações... Então o terceiro passo vai para as informações da página. E vai achar lá nas informações da tua página, categoria. Que é o quarto passo. Depois nós vamos fazer aqui com a minha página também, para mostrar para vocês. Então ali, o quinto, você vai colocar, então, criador de vídeos. Para você já tem que estar, né, com essa categoria aí na tua página, tá. Então, se você já tem aí uma página, primeira coisa, já vai na tua página e já veja lá se ela está como criador de vídeo. Então, aqui também, para vocês não terem sombra de dúvidas como fazer as etapas, tem aqui, ó. Clica aqui, ó. Acesse as configurações no canto. Já está bem explicadinho. Configurações, vai em categoria. E vai colocar criador de vídeo e vai salvar. Então vamos lá na minha página para eu mostrar para vocês como que você vai fazer. Acesse a minha página. Então você vai vir aqui em configurações da página. Essa página é uma página já no modelo novo do Facebook, tá. Então aqui é o modelo novo. Posso voltar para o modelo clássico, mas se vocês quiserem já acompanhar, fazer tudo no modelo novo, que eu também já estou fazendo tudo, trabalhando tudo como modelo novo. Então se você já não está no modelo novo, você vai clicar aqui nesse cantinho esquerdo. E vai lá embaixo, vai estar lá, alterar para o modo novo Facebook. Então você vai clicar lá para vir nessa nova versão. Ou qualquer coisa, é só acompanhar esses passos aqui também na outra versão. Vai clicar em configurações da página, pessoal. Configurações da página, você vai achar aqui, ó. As informações da página. Informações da página, então, vai vir aqui em categoria. Vamos achar aqui as opções de categoria, está aqui, ó. Então aqui em categoria. E aqui em categoria nós vamos colocar, então, que é o criador. Se você colocar aqui já aparecem as opções. Criador de vídeo. Colocou como criador de vídeo salvar as alterações. Então, já está aqui, já salvei as minhas alterações aqui, beleza. Então vamos voltar agora aqui. Beleza, já está aqui. A minha página já está ok lá, eu já arrumei ela. Então aqui, pessoal, depois que você fez esse espaço, você vai vir aqui em ferramentas. E vai ter aqui, ó. Ganhar dinheiro. Anúncios em stream. Você vai poder escolher qualquer uma dessas funções aqui, ó. Criação para ferramentas de monetização. Por exemplo, vamos clicar aqui. É aqui, pessoal, que você já vai ver se a tua página vai poder ver e acompanhar o crescimento da tua página para deixar ela apta para poder monetizar. Desculpa aí. Então aqui, inscrição para as ferramentas de monetização. Então aqui você pode estar lendo. Candidatarse. Você vai poder clicar aqui, candidatarse, somente quando a tua página, pessoal, estiverem com todos os requisitos verdes. Todos os requisitos batidos, todos que o Facebook pede. Quais são eles? Então vamos dizer aqui embaixo, vamos ver. Então está aqui, ó. Vamos ver ele aqui. Aqui, então, você vai entrar nas páginas. Vou entrar aqui na página minha aqui, para nós ver pela minha página, tá. Então, pode ver que a minha página aqui... Então, não está qualificada. Aqui temos aqui, ó. Aumentar seus seguidores. Os seguidores é uma dos requisitos, tá. Essa página atingiu os requisitos, que é de mil seguidores só. Então qualquer página hoje que tiver mil seguidores já bateu. Ah, minha página tem 20 mil, 200 mil. Não importa. Tendo mil já está batendo esses requisitos. O mais difícil e importante é aqui. Agora vem aqui, ó, pessoal. Que é engajamento. Você tem que ter, nos últimos 60 dias, precisa ter 15 mil engajamento com publicações, tá. Tem que ter pessoas engajadas lá. Você tem que estar com um número muito alto. Então você vai criar conteúdo que chame a atenção, que chame a atenção mesmo do público. Para que eles fiquem na tua página e sempre acessem a tua página. Ou seja, então aqui vai ter que estar batendo 100% também. Ou você pode estar minutos visualizados. Nos últimos 60 dias você precisou, no caso, essa é uma comparação na minha página. Mas cada página que você, na tua página, você vai ver, vai ter dados diferentes. 180 mil minutos de visualizações entre todos os seus vídeos. Tá. Então, aqui também, ou bater esse requisito, ou bater este aqui. Então você tem três opções que você deve bater. Visualizações de um minuto de vídeos, né, vídeos que constêm mais de três minutos. Então, nos últimos 60 dias você precisava de 30 mil visualizações por no mínimo um minuto de vídeos, de minutos de vídeos que continham mais de três minutos, né. Ou mínimo três minutos de duração desses vídeos. Então, assim, uma dica bem legal que eu digo é assim, é você fazer bastante live na tua página. Ou publicar muito, fazer muita live, que aí ajuda a criar o engajamento e atinge esses minutos todos, tá. Eu não estou fazendo muito, essa página é uma página meio nova ainda. Não é uma página, eu tinha uma página, acabei perdendo uma página que estava bem engajada. Então, essa é uma página, como é uma página nova, tem que ter um bom trabalho em cima disso. Tá. Então, assim, bateu todos os requisitos, todos estão com essa bolinha verde aqui, ó pessoal. Quando estiver assim, aqui, uma observação, cuidar de tudo que você vai postar, tem que ser, não pode copiar materiais, porque tem as diretrizes do Facebook, que pede também lá, que não funciona que nem no YouTube. Não pode você fazer plágio, copiar coisas, que daqui a pouco, músicas sem direitos autorais, principalmente, né. Algumas coisas, vídeos. Se você colocar aqui, não seguir as políticas aqui de monetização, já perde o direito de monetizar. Então, é bem complicado, você tem que cuidar disso, tá. Sempre publicar, fazer publicações, então, de material de conteúdo próprio, conteúdo exclusivo seu. Então, aqui, ó, depois que tudo ficou verdinho, como aqui, 100%, todo 100%, daí vai vir aqui, pessoal, e vai clicar em candidatar-se. Agora. Porque se você clicar em candidatar-se agora, olha só, acontece o quê? Ele joga você lá pra, ele já joga aqui, ó, verifica a qualificação e solicite. Então, primeiramente, você já vai ter que ir lá, ver a tua página, se bateu todos os requisitos, e depois você vem aqui, então, e faz a solicitação. Vai se candidatar-se pra isso, a ferramenta. Então, pessoal, aqui, ó, tem aqui algum grupo pra engajar, se você quiser participar. Aqui, você tem diretrizes, você tem a diretriz de todas as redes sociais, pra seguir, saber quais as normas que eles pedem e tal, né, pra você não infligir nenhuma das leis e também não perder aí, né, o direito de monetização ou coisa assim. Então, pessoal, então, acho que era isso mesmo, né, então, eu espero ter ajudado vocês aí, eu acho que eu tentei agora, de uma outra forma, mostrar um pouco melhor como você fazer pra acompanhar aí, pra conseguir monetizar a tua página, você que tem um número grande de seguidores, aí, de curtidas, desculpa, na tua página e quer começar a monetizar. Então, esses são os passos pra você já entrar aí e acompanhar, se a tua página estiver ainda, não está apta pra monetizar, então, você pode começar a ir criando conteúdo, trabalhando ela, até você ver que todos ali estejam aptos, e aí, clicar lá em candidatar-se agora, pra você se candidatar a ser um candidato a monetizar sua página e ganhar dinheiro com isso, tá? É ótimo isso, né, quem que não gosta? Então, pessoal, eu expliquei aqui os passo a passo, se você ficou com alguma dúvida, pode me chamar no Instagram, tá? Osmar Cola, ou me deixe aqui na descrição do vídeo a sua dúvida, também vou estar sempre respondendo vocês, tá bom, pessoal? Então, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe, tá? Porque sempre que tiver novidade sobre monetização também da página, eu vou estar postando aí, e que se você é inscrito e está com o sininho ativado, você também já vai receber em primeira mão esses vídeos. Então, não esquece de se inscrever e ativar as notificações, beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo, tá? E tchau, tchau!